Olá, amigos da Unicamp. Sou André von Zuber, presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Estou aqui para reforçar o convite para a Assembleia que vai acontecer no próximo dia 15, lá no Ciclo Básico, às 12 horas. Uma importante Assembleia para mobilizar toda a comunidade acadêmica em torno da defesa da nossa universidade. A Unicamp é uma universidade de excelência, que vem mostrando isso ao longo de décadas, prestando excelente serviço ao nosso país. E defender a universidade é defender a educação, é defender a cultura, é defender a ciência e tecnologia da universidade que está entre as melhores universidades da América Latina. Por isso, conto com você, todos na Assembleia do dia 15.